Recentemente o telescópio Hubble registrou nuvens celestiais, que ficam cerca de mil anos-luz da Terra. A notícia foi divulgada pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, e a ESA, Agência Espacial Europeia. Essas imagens são de locais ao redor do objeto Herbert Harrell, HH-505, e segundo a NASA, esses tipos de objetos são regiões luminosas que estão ao redor de estrelas recém-nascidas, as quais são formadas quando ventos estelares ou jatos de gás expelidos por essas estrelas formam ondas de choque ao colidir com gás e poeira em velocidade elevada. Os fluxos que originam do objeto são advindos da estrela Ix Ori, a qual está localizada na região da nebulosa de Órion, a cerca de mil anos-luz da Terra. A constelação de Órion conta com intensa radiação ultravioleta. É considerada como local de formação estelar massiva, mais próximo do nosso planeta. Portanto, é uma das localidades mais exploradas pelo nosso telescópio Hubble, que já vasculha o universo e faz imagens dele há 32 anos. Recentemente, o telescópio bateu um novo recorde. Capturou imagem da estrela mais distante já vista na humanidade, cuja luz partiu de lá há 900 milhões de anos, depois do famigerado Big Bang, que muitos dizem ter dado a origem ao universo, como conhecemos hoje. Mas ainda temos outro telescópio lançado para capturar imagens do universo. Em 2021, James Webb foi lançado para capturar imagens do universo, o que indica que a humanidade está perto de um novo momento de exploração espacial. Há muitos mistérios em relação à constelação de Órion. Ela já foi mencionada em profecias, e a gente vai falar sobre isso no final deste vídeo. Portanto, fique aqui conosco, e muitos acreditam fielmente. E você vai ficar sabendo aqui em nosso vídeo de hoje. Mas antes, você precisa saber que astronomia é uma ciência que estuda o espaço sideral. E pode haver uma correlação com o sobrenatural. Ou será simples, mera coincidência? Sabemos que ciência é conhecimento atento e aprofundado sobre algo, mas não tem respostas para tudo. Muitas vezes temos que ter muito mais fé para acreditar em alguns relatos científicos, porque se falam, e muito, em teorias. Você pode ser um cético, mas de acordo com criacionistas cristãos pela fé. Compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11, 3. É incrível, você não acha? E o que não conseguimos é enxergar os átomos e as moléculas. Átomo é o nome dado ao formador da matéria. Tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. O átomo apresenta partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Então, resumindo tudo isso, podemos dizer o seguinte, que tudo o que existe são formados por partículas chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas se unem, formam os átomos, e os átomos se unindo formam as moléculas, ou seja, a matéria, e isso é a marca registrada de Deus. Ou melhor, são as digitais de Deus no universo. Todo o universo são formados por partículas, átomos e moléculas. O sol, a lua, as estrelas, você e eu. Tudo o que está ao nosso derredor. Tudo é feito do que não enxergamos, os átomos. E o que é Órion? É um conjunto de estrelas, e as principais estrelas de Órion são Rígel, Betelgués, Belatrix, Saip, Almitak, Alnilan e Mintaka, que são conhecidas como as Três Marias, Nebulosa de Órion. No centro da Nebulosa de Órion existe um grupo de estrelas chamadas de Trapézio. Essas estrelas têm de 10 a 15 vezes o tamanho do Sol. Elas produzem ventos solares criando uma pressão, fazendo com que as nuvens, os gases, se afastem de tudo que estão em volta dessas estrelas, criando uma cavidade de aproximadamente 81 trilhões de quilômetros de profundidade. Atrás da Nebulosa de Órion tem outra nebulosa chamada de KL, descoberta em 1967. E tudo isso não é exclusividade da Nebulosa de Órion. Existem outras nebulosas em todas as outras constelações, em qualquer parte da nossa galáxia. E esta cavidade de aproximadamente 8 trilhões de quilômetros de profundidade na Nebulosa de Órion Órion não é um buraco negro. Um buraco negro é uma estrela em colapso que ao atingir o auge de sua plenitude, ela explode, perdendo toda a matéria, ficando apenas o seu núcleo, chamado de Estrelas de Newton. Porque só existe Newton continuando a girar, entrando cada vez mais em colapso, criando um campo magnético como um dínamo. Ou melhor, um imã que tem tanta força que atrai tudo em sua volta, até mesmo a luz. Em outras palavras, se houvesse um buraco negro em direção a Órion, ou perto de Órion, tudo será atraído para o centro desse núcleo, inclusive a Terra, por estar bem próximo. Então, não existe um buraco negro em Órion, e muito menos no centro da Nebulosa de Órion. Mas, em relação à constelação de Órion, ela já foi mencionada em uma das visões de Ellen Goldwhite, que muitos cristãos ao redor do mundo a consideram uma autêntica profetisa, remanescente, e uma das maiores escritoras americanas da história dos Estados Unidos. Sua segunda visão em um de seus livros Primeiros Inscritos, página 41, em 16 de dezembro de 1848, relata que viu nuvens negras e densas que subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos, então, olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descera por aquele espaço aberto. Mas o que seria estas nuvens negras e esta abertura no céu? Então, Órion é uma porta para o céu. Segundo as Escrituras, na volta de Jesus, todo o olho o verá. E como seria isso, já que nosso planeta Terra é redondo, ou uma esfera? De acordo com o relato bíblico, todo o olho o verá. Quem estiver do outro lado do planeta, vai ver Jesus ao mesmo tempo. Será como um raio de uma extremidade a outra do céu. Como está escrito em Mateus 24, 27. Um raio que cai na vertical. Será como um raio de uma extremidade a outra do céu. A Terra gira em seu eixo em torno do Sol. Através de sua rotação. Como se fosse do Oriente para o Ocidente. Por isso, o Sol nasce no Oriente. E se põe no Ocidente. Será como um raio de uma extremidade a outra do céu. Ou seja, isso só seria possível com a alteração do movimento da Terra. Quando Jesus voltar. Veja Jeremias 10, 13. E segundo o Reis 29, 11. Foi o eixo, a rotação da Terra que provocou esse movimento. E esse movimento foi provocado por Deus. Deus tem poder para acelerar ou para retardar o movimento da Terra. Será como um raio de uma extremidade a outra do céu. No livro O Grande Conflito, o capítulo O Livramento do Povo de Deus, Ellen Goldwhite, nos relata o Sol à meia-noite. Nuvens densas se chocando. Uma área açoitada com grande fúria. Fala também do espaço aberto no céu. Para a volta de Jesus, ela viu as constelações. A natureza se desintegrou em um tempo. E enxergava as estrelas da noite. E o Sol ao dia ao mesmo tempo. Como isso seria possível? Esse fenômeno da natureza nos mostra que a velocidade do movimento da Terra será acelerada. Então, quem estiver a qualquer parte do planeta Terra, verá Jesus em pouco tempo. A velocidade da rotação da Terra é de cerca de 1.600 km por hora, em um período de 24 horas. Essa rotação, sendo acelerada, fará com que o período seja de 2 a 3 horas. Fazendo com que, em pouco tempo, todos que estiverem vivos possam ver os eventos que acontecerá no céu na volta de Jesus. E segundo os astrônomos, a constelação de Órion pode ser vista em todas as regiões do planeta Terra ao mesmo tempo. Inclusive na Oceania, na Ásia, na Europa, África, América do Norte e América do Sul a olho nu. É muita coincidência. Vocês não acham? E esse foi nosso vídeo de hoje. Dê a sua opinião em nossos comentários. Inscrevam-se em nosso canal. Aperte o sino para receber notificações dos próximos vídeos. E assim, o nosso canal irá mais longe aqui na plataforma. Um forte abraço deste amigo que vos fala, Dalton Júnior. E até breve! E aí